Até o astronauta hoje tá querendo beber a Bang, viu? Pode tomar um bocadinho. Sei que é gostoso. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de avisar pra vocês que isso aqui é uma publi e a gente está sendo patrocinado pela Bang Energy mais uma vez. Obrigado, Bang, pela sua parceira incrível de vocês. Eu era fã desse energético em 2014. Ainda sou fã. Bebia na academia, bebia pra fazer tudo. Tipo, lifestyle também, quando tava de boa na escola. E hoje a gente é patrocinado por eles. É o energético lá da gringa. Você pode acessar o site bangenergy.com aí pra você comprar o seu e usar os códigos VLOG25 para 25% de desconto. E se você pedir essas coisas pro Brasil, chega, viu? É só você pedir, botar seu endereço certinho que chega tudo aí da Bang. Obrigado, Bang. É nóis. Tem barreira de proteína, tem as bebidas da Bang. Acha o sabor que você mais gosta e coloca lá no site. Pode pedir que chega, viu? Tamo junto, continua com o vídeo, seus lendão. É nóis. Fala aí, galera. Beleza? E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o John. E hoje, eu vim de um jeito diferente pra cá. Eu botei até o óculos, porque a gente tá batendo várias métricas aí no canal. Passando de 100 mil likes em vários vídeos. Que negócio é esse? Meu Deus do céu, você ainda não deixou o like nesse vídeo? Vai deixando aquele like pro vídeo pra ter 100 mil likes. Será que a gente consegue bater 100 mil likes nesse vídeo? Se inscreve no canal também, se você não for inscrito. E meu Deus do céu, esse óculos aqui, ó. Tava muito, sei lá. Não combina muito comigo. Ou combina? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, já que eu vou ver todos os comentários. Fala, John fica melhor de óculos. Ou John fica melhor de 100 óculos. Mas isso aqui não tem lente, não tem nada. É só estileira mesmo. Tipo, fica mais feio, não sei. Ou mais bonito. O que vocês acham? O assunto de hoje é meio complicado. Porque eu já vim gravando esse vídeo faz dias. E o começo dele com o... Tá, acontece. Dá ruim com os arqueios e tudo mais. Não ia deixar vocês sem vídeo, né? Claramente. Pois eu fiz uma besteira nesses dias. Que eu estourei com o motor do carro de um amigo meu. Vocês conhecem aí o Lin? Lincolar, o FNX. O japonês que tava aqui em casa. Meio que pistola comigo. Que eu tava com a irmã dele na cama esses últimos dias. Oi? Eu preciso que a gente faça ele acreditar que a gente tá se pegando na cama. Pô, mas que gata, viu? Que f*** é isso aí, c******a? Oxi. Mano c******o, porra. Não, vamos conversar. Vamos conversar. Moleque, c******o. Vamos, moleque. Ele me impressou o carro dele. Um Audi TTRS. Ele tinha acabado de colocar o Stage 2, que foi uma tunagem no carro dele. E o carro tava, tipo, muito mexido, muito rápido. Eu peguei pra acelerar e acabei estourando a turbina. E o resultado foi esse aqui, ó. Que vocês estão vendo. Esse vídeo que eu tive que inventar de algum jeito, de mandar pra ele sem ele ficar pistola comigo. Vocês estão vendo aí, né? Parecia aqueles carros de mosquito, que tá matando mosquitos. Carro de dengue, fumaceiro. Literalmente, esse era o carro do Linn. Eu, mano, não sabia o que fazer. Eu tava acelerando, do nada começou a sair. Um monte de fumaça, acabou a potência. E deu muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. A gente teve que levar pra oficina. E aí vocês continuam com o vídeo incrível que a gente gravou aí. Mas depois, mano, vocês vão ver o resultado do carro aí, hein? Se liga só. Meu Deus do céu. E aí, deu bom? Tranquilo? Sem prejuízo? Eu só quero saber onde é que você deixou o rotor da turbina. Nossa, cadê a antiga que eu estou aí? Não, a antiga eu tento tirar ainda. Nem ferrando. O negócio aí você vai botar a mão e ela chave. Nossa. E você? Você só faz cagada, mano. Tá parecendo eu uns anos atrás. Meu Deus do céu. Mas o rotor tá bom escap, hein, fi. Sério mesmo? Sério mesmo. Você viu o vídeo que aconteceu? Parecia aqueles de fumador de dengue, sabe? Eu pensei que tava numa festa, na verdade. Ah, é que... O DJ mandou lançar a fumacinha, fi. Nossa. Estourado, hein. Eu trouxe um presente pra vocês, calma aí. Segue lá o arroba dos caras que estão mexendo no carro do linha. Eles me deram uma moral danada. Eu ia ter que pagar, eu acho que uns 10 mil. E eles falaram, pô, John, só mostra aí que a gente tá fazendo serviço e tudo mais. Dá uma moral aí pra gente. É o Getúlio, a equipe dele, toda lá de Londrina, amigo do Renato. Enfim, mexeu no carro do Renato, a galera de Londrina. Vocês já devem conhecer aí dentro do YouTube. E eu trouxe também os bonés, né? Pelo pagamento. Dá dois bonés de 1 aba reta pra eles. Que é o mínimo que eu posso fazer, né, mano? Eu ia tentar ir pagar uns 3, 4, 5 mil, assim, pra ver se eles aceitavam. Mas falaram, não, a gente vai pra gravar a gente mexer no carro. Faz um conteúdo top. Então tamo aí. Aí, ó. Aí é bonito, hein. Dois, bonézão. Brabo. Tamo junto, aí sim. Guardar aqui só pra nós não sujarmos. Guardar no carro ali, ó. Vai mexer no seu? Tem que dar uma mexidinha, né? Eita, tem que mexer. O que você vai mexer aqui, Gui? Não tem nada pra mexer, não, fio. Vou fazer um estágio 2. Sério mesmo? Pipe e neutro. 400 cavalos original, quero subir um pouquinho. Nem ferrando que você vai me meter na... Nossa senhora aí, carrinho do Gui, Porschezinha braba. Vai fazer hoje mesmo ou em breve? Vamos ver os caras aí. Brabo. Bina, gente, meu amigo, olha o que que aconteceu. Eu fiz isso, tá, gente? Por isso que tava soltando fumaça pra caraca. Isso aqui é nova, tá bonitinha. Mas essa aqui... É quase impossível fazer isso? É quase. Não, não é impossível, mas é quase impossível. Conseguimos uma passanha aí pesada. Nossa senhora. Então tamo aí, gente. Consentando o carro do Lincoln. Me emprestou pra resolver os negócios e não aguentou. Tava na ponta dos escapamentos aqui, ó. Vamos ver o que que vai dar, né? Olha, não. Será que sai alguma coisinha? Tem que salvar, né, brother? Tamo aí, velho. Tá estourado, né? É, tá estourado. Aí, gente. Tomara que esteja bom hoje. Tetezinha do Lin. Cavalagem tá quanto? Subiu? Não conseguiu passar no Gino? Não. Não dá tempo? Ninguém tinha? O negócio é que ficou mais forte, viu? Eu sei que ficou mais forte. Stage 3 agora? Stage 3. É, era stage 2, agora tá stage 3. O Lin não tem braço pra isso não, gente. Não tem que mudar. Só anda na reta. Dá uma pisadinha, vai. Vai. Aí. Estourou a turbina de novo. Ô, queria falar não, mas ela tá mais bonito do que antes, tá? Ele não sabe, não sabe. Eu tive que mostrar ele outro dia o launch. Ai, meu Deus do céu, Lin. Não, melhor não, melhor não, Lin. Faz não. Deixa ele fazer aí, vai. Deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Não. Vai, vai. Vai lá, tá com medo? Aqui dentro, fazer o launch. Nem ferrando se erra, já vai direto ali, ó. Não sou doido. Você vai aguentar? Olha com essa nave aí, pai. Não, o tamanho do pai. Não, fala a real. Vou colocar na mão do John Vlogger. Só fazer o test drive. Já vai fazer o test drive. Se bater 100 mil likes, você vai saber o que vai acontecer. Não, amor, não. O Topo é o meu amigo e também o meu personal. É o cara mais bravo que tem. É blogueiro agora, né? Não, Topo. É isso, ó. 100 mil likes. Já ativa a notificação. E toda vez que você fala 100 mil likes, a tela muda. Aparece 100 mil, tudo, toda hora. 100 mil likes. 100 mil likes. 100 mil likes é quanto o seu segredo? 100 mil likes é quanto o meu segredo. E, ó, o Topo tem um segredo, hein? Só que pra revelar o meu segredo, eu quero 200 mil likes nesse vídeo. 100 mil likes não vale a pena, não? Não. 200 mil likes. É pesado real, tá, gente? Aí, gente, paejazinho aqui pra comemorar o pezinho novo. Tudo nas medidas do coronavírus. O Zeca veio aqui dar uma moral. O Insta deles tá aparecendo aqui, ó, nele mesmo. Pra vocês irem, se vocês quiserem algum serviço desse, top demais. Apoiando aí a galera que é cozinheiro, chefe de cozinha, né? Cozinheiro, ó, chefe de cozinha. Paejazinho, ó, tudo aqui bonitinho, fechadinho. Ele passou álcool em gel, que tá ali, ó, aquele álcool em gel ali. Tem tudo. Quando chegou, tá tudo na medida certinha pra não ter nenhuma contaminação. E vambora, ó. E o incrível que parece é eu, o Ninho e o Seinique aqui comendo, né, mano? Só nós três. Queria tá com a mesa cheia aqui, né? Mas, essa situação do corona, tudo mais, a gente tem que ficar de boa, não pode meter o louco. Bem, gente, quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Paejazinha top, viu? Nossa senhora. Meu Deus do céu, gente. Olha que incrível. Obra de arte, viu? Sério mesmo. Uma bela obra de arte, gente. Olha aí. Bonito demais, mano. Nossa. Aí, quem quer umzinho? Tudo sujo aqui em casa. Tem mais, ó, ó. Tudo sujo. Teve paejazinha, a gente estava aí. Tem que arrumar a casa. Aí, eu e o Seinique. Temos que ver um monte de coisa por aqui. Se você ainda não deixou o like, eu vou pedindo pra você deixar aquele like. Vocês viram aí o que eu arrumei no carro do Linho? Foi uma parada louca. Seinique estava na hora. O que você achou? Quando a gente chegou com o carro sumaçando... Estava aparecendo o carro da Deni, né? Pensava que tu tinha trocado lá a turbina pra limpar o coronavírus. Beleza. Agora a fumaça mata mosquito e limpa a corona. Corona não é mosquito não, Seinique. Mas vai que você tinha inventado a... Pra o coronavírus pra limpar as ruas. Beleza. Entendi, entendi. É, gente. Como vocês podem ver, eu tenho um pé pesado desde a I8. E eu estourei uma turbina. É muito difícil de fazer isso. A não ser que você acelere muito o carro. Você, tipo... Tem que estar milhão naquele carro. Os caras falaram, John, como que você conseguiu fazer isso? Tipo, aonde você estava acelerando pra isso acontecer? E foi exatamente isso que aconteceu, gente. Deu ruim, mas... O Linho deu sorte, porque ficou melhor do que antes. Eu quase morri em 15 mil reais de prejuízo aí. Por ter estourado a turbina. Mas obrigado a Tome, que chegou aí com o patrocínio humilde nesse vídeo. Valeu mesmo de coração. Vocês ajudaram com tudo novo e botou aí no carro no Stage 3. Então tá mais forte ainda. E em breve eu vou comprar o meu e levar pra vocês se tornarem, viu? Em breve, em breve, em breve eu vou comprar o meu carro aqui no Brasil. A gente vê uns esquemas aí do que a gente pode fazer, fechou? Enfim, gente. Vai deixar o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E eu vou ficando por aí. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.